Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Nobalfantes aqui no canal do Waka, mas pra vocês terem vocês comigo, eu estou com o acesso antecipado a esse jogo aqui, pra quem se interessar eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse jogo aqui é um colon build onde você sofre diversos ataques e você tenta ir montando o seu reino, montando os seus nobres ali, né, que vão defender seus territórios e tudo mais. Você consegue fazer até castelos, coisas bem legais, a lagoa imedível mesmo, o esquema de construção e tudo mais, só que tem algumas outras particularidades no jogo que me chamou muita atenção e quero trazer agora pra vocês, tá bom? Vamos começar uma nova jogatina aqui, galera. E no início do jogo aqui, tem um RPGzinho, tá? Vou resumir rapidinho pra vocês e vou cortar, porque é um pouquinho longo aqui o que vai acontecer. Basicamente, os deuses, eles sempre estão procurando balancear o poder no mundo, né, nem deixar o mal, nem deixar o bem bem demais, o mal mal demais. O fato é que esses deuses, eles estavam procurando alguém que valesse a pena eles darem poder, né, pra balancear o lado do bem, porque o lado do mal ficou desbalanceado, tá? Basicamente, eu tô falando bem por cima aqui, galera. Então, o que que aconteceu, tá? Finalmente, eles acharam uma pessoa que pegou essa coroa, infelizmente, essa pessoa foi invadida, morreu, se transformou num meio que um espírito, alguma coisa ali meio nobre. E depois, um grupo de viajantes que estavam fugindo de um outro reino que eles não gostavam, de um reino maligno, acharam essa coroa e então a história parte daí, tá? Aqui, galera, o cara que achou, ele foi, né, a missão dele era construir um grande reino, ele começou a construir um grande reino, só que esse grande reino foi invadido. E acabou que ele foi morto pelos arqueiros, tá vendo? Aquela parte que eu tava contando pra vocês. Deixa eu passar aqui rapidinho, né, só pra vocês verem, daí o grupo de viajantes aqui que fugiram, né, desertaram de um outro lugar. Aqui o nome do lugar é The Water Milkers, tá? Quando eu joguei, o meu jogo teste era outro nome, então o nome dos reinos mudou aqui, bem legal. Beleza, estão fugindo ali do reinado e tal, o nome da galera também mudou, a galera também mudou, eu tava com dois ou três orques na época. Enfim, né, as pessoas aqui mudaram. Então, beleza, deixei eles conversarem aqui e agora eles vão começar a discutir, galera, quem vai pegar a coroa, tá? Quem é o cara legal pra pegar a coroa? Então, eu vou passar o mouse em cima de cada um aqui, tá? E olha a quantidade de status que aparece. Aparece o que eles gostam de fazer, o que eles não gostam, as atividades que eles já têm especialidades, as atividades que eles não têm especialidades ainda. E as coisas que eles gostam e as coisas que eles não gostam, basicamente, além do alinhamento. Repara, o alinhamento desse cara aqui, do Chips, né, que na verdade é a Chips, é uma menina, ele é neutro, tá vendo? Esse aqui é neutro, esse aqui é neutro e esse aqui é Evil, esse cara aqui é do mal, tá vendo? O cara é do mal, o cara é do mal. Ou seja, se ele for o rei, ele vai tendê-lo a gostar de fazer coisas ruins, entendeu? Aí você, na hora de se cercar de pessoas, você vai querer se cercar de pessoas que também tenham características parecidas com a sua. Então, tem essa sacada aqui, bem legal, dentro do jogo. Esse cara aqui, ele não gosta de crafting nem logging. Vou pegar o cara que gosta de menos coisas, eu acho que você, né? Você não gosta dessas coisas, você só gosta de guarding e hunting. Esse cara aqui parece ser bem desse, eu gostaria de... Bom, vai ser uma mulher, então. Let's go, let's go, galera. Let's go, ela não gosta de hide, mas tudo bem. Vai ser ela, vai ser a Chips, ela vai ser a... Quem vai ser a nossa guardiã, tá? Ela que vai pegar aqui, então. É uma orc no comando do reino, né? Da hora, galera, da hora. Beleza, vamos lá. Ok, eles estão discutindo. Sempre três, dois aceitam te seguir e alguém não vai aceitar, tá vendo? Ah, ela tá discutindo agora sobre o nome do negócio. Leaping Rockers. Leaping Rockers é da hora, vamos ver que outro nome que ela daria pra gente. Qual o nome do nosso negócio? Hang Shackless. Ah, não. Hang Shackless não, meio meh. The Poly Nightmare. Muito bom, galera. Cara, tem cada nome aqui muito foda, tá? The Glory Hibblers. Tá bom, pode ser. The Glory Hibblers, let's go. Vamos com esse nome aqui mesmo. Aí, um dos caras fala, eu não vou te seguir, tá? Não vou te seguir. Infelizmente, foi um cara... Eu gostaria que o cara do mal não nos seguisse. Mas esse cara aqui que resolveu não nos seguir. Ah, e ele quer ir embora com os suprimentos, tá? Obviamente, nós não vamos deixar, né? Vamos deter o cara? Ou vamos executar o cara? Executar é meio forte, né? Vamos simplesmente... Vamos simplesmente... Vamos deixar ele embora, na real. Vamos deixar ele embora. Beleza. Deixa os suprimentos aí e vai embora. Perfeito. Deixou os suprimentos, foi embora. O cara não quis nos seguir. Tranquilo, né, galera? Depois, mais pra frente, a gente vai conseguir pegar mais pessoas aqui. E o jogo, galera, é basicamente esse aqui. Olha só. Então, aqui aconteceu. Nosso reino começou e tal. Ele vai te dando um Star Teller, né? Star Guide? Não. Por favor, não. Então, esse aqui é o nosso território onde nós podemos construir e fazer todo o nosso reino, né? Eu quero montar o nosso reino num lugar um pouco mais plano, porque nós vamos precisar construir. Vamos construir nessa região aqui? Primeira coisa, galera. Vamos aqui no Schedule. Depois a gente mexe no Schedule. Eu vou vir aqui, ao invés de colocar autônomo, eu vou colocar autofill aqui pra todo... Autônomo mesmo. Eu vou colocar autofill por enquanto e depois a gente vai completar isso aqui da melhor maneira possível. O que eu quero mostrar pra vocês? Chips, agora, ele é o rei, tá? É a rei, rainha, no caso, né? Então, ela tá aqui, né? E ela tem necessidades, ela tem a coisa vital dela aqui, saúde, etc. E ela tem as tarefas que ela gosta de fazer ou não. Mesma coisa de todos os outros, né? E uma das sacadas desse jogo é, assim como um RPG comum, os personagens vão evoluindo, galera. Eu achei isso muito da hora, tá? Muito da hora. Vamos começar aqui rapidinho. E eu vou explicando pra vocês, mais ou menos, o que a gente vai fazer. Vamos construir, primeiramente, uma casa aqui pra gente, né? Morar. Eu quero uma casa 7x4. 7x5, eu acho que eu fico um pouco mais tranquilo. 7x5, iris, tá? Vamos aqui construir algumas paredesinhas. Isso aqui é uma casa provisória, tá, galera? Só pra gente ir formando aqui, né? Ficando aqui tranquilo, nos proteger um pouquinho da friagem e tudo mais. Vamos colocar uma porta aqui de madeira também. Pronto, ok? Portinha de madeira. E outra coisa que vai precisar aqui também, galera. Estrutura, telhado, de straw, né? De straw. Colocamos ali. Tranquilo, ok. Então, aquilo ali tá pronto, só que, né? Nesse meio tempo, nós vamos precisar de madeira. Então, corta a madeira aqui, por favor. Tranquilo. Eu mandei cortar a madeira. Deixa eu despausar aqui, deixa as coisinhas acontecendo. Outra coisa que nós queremos aqui do lado, galera. Vamos montar aqui um stockpile pra guardar todas as tranqueiras aqui do lado, tá? Eu vou dar um espaçozinho, porque eu não dou espaço. My brain hurts. Pode ser um estoquezão grandão assim. Tranquilo, fechou. E outra coisa também que é bem importante. Vamos pegar isso aqui. Eu... Não vou conseguir. Ok, pegou. Faz forragem isso aqui pra gente ter alguma comida aqui. A gente começa com alguma comida, tá, galera? Isso aqui é nosso estoque já inicial, tá? A gente começa com alguma coisa ali. Deixa a galera construir. Outra coisa que vai ser bem importante vai ser... Cadê? 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 Aqui, work. Vou fazer algumas fazendas aqui na frente, tá? Eu vou fazer... Vou fazer essas fazendas um pouco mais afastadas. Um pouco mais aqui. A primeira... Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer a primeira fazenda aqui. Vou fazer ela de tamanho 10. 10 por 6, eu acho que tá. Vamos de 12. 12 por 6, tá ok? E essa fazenda de 12 por 6, eu vou plantar... Eu vou plantar comida. Ela, basicamente, né? Eu vou fazer uma outra fazendinha aqui menor. 6 por 5, tá ótimo, tá? E essa fazenda menor, nós vamos plantar outra coisa. Então aqui, o que nós queremos fazer? Vamos plantar corn. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem várias sementes diferentes, tá? Eu poderia selecionar qualquer uma delas nesse momento. Eu tenho algumas aqui, né? Eu não sei se qualquer uma, mas eu tenho algumas. Só que o que acontece? Cada uma delas requer um nível de farming diferente, tá vendo? Então, corn é a comida mais fácil de ser produzida. E aqui eu vou colocar cotton. Eu acho que eu não tenho ninguém pra produzir cotton nesse momento. A gente vai tentar produzir aqui, tá? Deixa eu até olhar. Farm. Isso aqui tem... Ele tem um de farm, bem pouco. Isso aqui tem zero. E esse aqui tem um também. E ninguém gosta de fazer farm, o que é pior, tá? Esse cara... Tem um cara aqui que eu acho que gostava bastante de building. Eu acho que o Tutus gosta de building. Deixa eu até olhar aqui. Os jobs. Building. Quem tá fazendo o principal building? Quem é o principal consultor aqui? Você. Tá como guarde. Não. Nós vamos trocar. Colocar isso aqui pra três. Isso aqui pra oito. Isso aqui pra três. Perfeito. Deixa assim. Raul. Raul deixa seis, três, oito. Perfeito. Ok. E o restante tá de boa, né? Construir isso aqui... Depois a gente vai mexer com isso aí. Deixa isso aqui. Vamos acelerar aqui. Deixa as coisas acontecerem. Isso aqui, essa barrinha azul, galera, é o tanto que esses caras estão gostando de ficar no meu reino, né? Se essa barrinha, ela cai e ela fica muito tempo ali, baixa ou se... Enfim, né? Se diminui demais, dá ruim, galera. Dá ruim. No geral, dá ruim. Uma das coisas que a gente vai precisar também vai ser um pouquinho de pedra daqui a pouco. Então já vou mandar que algumas sejam coletadas aqui, tá, galera? O que vai ser importante. Deixa a galera aí construindo, né? Tem um cara aqui fazendo estoque, os outros construindo. Quem tá construindo por incrível que pareça mais é o Locke, mas o Tuf deveria construir mais. E outra coisa. Outra coisa que esse jogo aqui brilha, galera. Deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês. Quantidade de prestígio que cada personagem tem, ó. Tá vendo? Ele tem uma ambição de 7, ele tem 14, então ele tá feliz. Ele tem uma ambição de 8, ele tem 17, então ele tá feliz. Ele tem uma ambição de 7, ele tem 22, então ele está feliz, certo? Então, isso aqui é uma das coisas que pra se prestar atenção, e daqui a pouco também, por enquanto ainda não abriu, mas daqui a pouco vai começar a mostrar o mundo pra gente, né? E no mundo tem diversos reinos, e os reinos meio que competem, não exatamente competem entre si, mas pode vir outras pessoas de outros reinos aqui me visitar, coisas desse tipo, tá? O jogo é bem legal, galera. Bem, bem, bem legal. Você consegue domar animais, você consegue... Deixa eu fazer isso aqui, porque esses algodões, inclusive, nós vamos precisar, né? Eu deveria ter, inclusive, ter dado dois cliques neles. Não, muito. Vou fechar um pouquinho mais a câmera. Ah, mas porque tem muitos aqui que estão no chão, né? Tá, ok. Então faz forragem tudo aí. Vamos precisar desse algodão. Ok. Eles fizeram aqui os chips. Galera, uma das coisas que eu achei muito, muito, muito genial nesse jogo também, é que o personagem, quando ele vai construir alguma coisa, ele já não sabe construir aquilo lá. Igual, ah, eu deveria ter mostrado os chips ali. Mas quando você vai construir alguma coisa, fazer algum lugar, um plantio, uma coisa diferente que você ainda não fez, o que que acontece? O personagem, galera, ele vai primeiro pensar sobre como fazer aquilo, depois que ele consegue fazer pela primeira vez, né? Ah, e depois que você faz a primeira vez, nas próximas vezes ele não precisa mais pensar. Eu achei isso genial nesse jogo. Deixa eu cortar um pouquinho dessas árvores aqui também, só pra gente ter um pouquinho mais de madeira, já que a gente vai gastar bastante madeira aqui, certo? Tranquilo, né? Vamos construir aqui também. Na próxima noite eu gostaria de dormir em campo. Oh, crap. Alguém tem que habilitar a building 2 aí, por favor. Eles ainda não tem building 2, então eu não consigo fazer as câmeras. Opa! Isso aqui é um visitante, ó. Blanca. Tá vendo? Isso aqui é um visitante. Dá pra eu ver ele por aqui, ó. Na verdade, tem dois visitantes. Tem você, o Rick, e tem a Blanca. Legal. Ah, deixa eu olhar aqui, Jobs. Tem alguém que é bom de farming ou de building aqui? Ah, Blanca não é muito boa. Vamos ver o Rick. Tem 4 de building. 5 de forge e muito de farm. Uau! Uau! É, mas não dá. Ele tem 51 de prestígio e a ambição dele é de 125. Eu teria que dar muita coisa pra ele, pra ele ter a ambição correta pra vir participar do nosso reino. Mas deixa eu mostrar como que funcionaria aqui, galera. Nós temos que vir conversar com ele, né? Então, deixa eu falar pro meu rei vir aqui. Minha rainha, aliás. Vou perguntar pra ele o que que tá na mente dele. Vou colocar aqui bem devagarzinho pra gente ir conversando com ele. Então, o que que tá na sua mente? Repara, galera. Tem um elemento RPG aqui, né? Que é a sacada que esse jogo traz pra dentro, né? Ele tá falando sobre alguma guerra ali que aconteceu antes, ok? Eu cliquei sem querer. Cliquei totalmente sem querer. Mas você pode falar sobre Cersei. Cersei juntou aos White Milkers em alguma coisa. Cersei... Bom, não tá aqui com a gente. Bom, era no outro reino, né? Ok. Eu não gosto daquele cara porque aquele cara odeia a gente. Tomara que ele não goste também, senão vai dar ruim, galera. Tomara que ele não goste também, porque ele não vai dar ruim. Ok. Se não gosta também, então subiu a nossa relação aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Deixa eu voltar. Olha só. Vou pedir ele pra ficar com a gente. Olha só. Não dá pra você ficar aqui com a gente, né? Ele vai falar não porque não tem prestígio. O suficiente pra ele, né? Então tem isso, galera. Tem a questão do prestígio aqui, né? Que a gente tem que prestar atenção. Vamos olhar se fosse a Blanca aqui, por exemplo. Também não daria. Ela quer 330 de prestígio. Esses caras estão aí principalmente pra comercializar comigo, tá, galera? Pra comercializar. Principalmente pra comercializar. Ah, uma das coisas que nós temos aqui é aqui, ó. O reino de... Ah, o outro reino que veio nos visitar. Já veio se apresentar aqui, né? Ok? É provavelmente aquele cara ali que tava falando com a gente. Vamos falar com a Blanca também? Você é a Blanca? Vamos falar com ela aqui também? Vai lá falar com ela. Ok. Fala o que que tá na mente dela. Só pra ser rapidinho aqui. Ok? Legal. O que vai estar na sua coisa? É humano. Tá ótimo. Vamos pedir ela pra ficar. Com certeza ela não vai querer. Porque sem prestígio. Tranquilo. Obrigado. Thank you very much. Vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Ok. A galera evoluiu. Vamos ver o que eles vão evoluindo, tá, galera? Aqui outro elemento de RPG, né? Esse cara aqui, ele ganhou. Tomara que building. Tomara que building. Tomara que building. Max Health, Mining, Cleaning e Ranch. Não, ele não ganhou. Building. Que é uma porcaria. Você errei. O que que você ganhou? Mining, Ranching e Howling. Ok. Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo, Alex. Tranquilo, Alex. Eu preciso muito começar a construir nossas campos, né? A gente não tem... Cara, acabou a minha madeira? Hum, acabou a minha madeira, galera. Ninguém tá cortando madeira? Pera aí. Hum, Jobs. Building Logging. Ninguém tá cortando madeira. Tá bom. O número 4 de todo mundo deveria ser isso aqui. Número 4 de todo mundo deveria ser aquilo ali. Fechou. Todo mundo vai cortar madeira porque a gente precisa de madeira, tá? Todo mundo vai cortar madeira porque a gente precisa de madeira. Principalmente esse início, onde as coisas são feitas basicamente de madeira. Ok? Tranquilo. Faz aí, hein? Vamos terminar de construir aqui, por favor. Vocês têm que evoluir o... Se eles estivessem construindo mais, provavelmente eles iriam evoluir um pouquinho mais o building. Isso não aconteceu. Tá vendo? Outro save. Legal. Mais alguém evoluiu. Tuts. Tomara que building. Building. Hello there. Fucking cleaning. Oh, crap. Fala sério, galera. Fala sério. Ninguém quer fazer nossas caminhas, ó. Poderia colocar isso de wall ali? Cara, poderia, né? Poderia. Poderia. Já é melhor que dormir no chão. Tá. Esse cara aqui, ele é do reino que nós pertencimos. E eles vieram atrás da gente, tá vendo? Isso aqui é um evento que sempre acontece, tá, galera? Então a gente tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Cadê esse cara? Ele tá aqui, olha só. Ele veio pra cá, né? Tá vindo um gigantão aqui, querendo rebentar a gente. Deixa eu ver se ele é bom de alguma coisa. Tem vários uns aqui. Nada que ele exatamente goste. Tranquilo. Então vamos juntar todo mundo. Vamos recrutar eles. E vamos atacar a Janet. Janet. Chips. Tô gritando. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tô gritando. Ai, ai, ai. Vai pra cima do cara. Ele virou no outro ali. Não, não virou não. Era trap. Caralho, me quer. Oh, crap. Ok. Locke tá ali defendendo o seu rei. Ok. Depois a gente corre gritando com ele. Eu não quero machucar muito ele. Faz uma porrada, ele aguenta, eu acho. Ok. Caiu com sucesso. A Janet. Eu acho que ela não morreu, tá? Eu acho que ela não morreu. Deixa eu tirar o recrutamento de todo mundo aqui. Você clica aqui. E meio que executa. Não. É suit. Ok, galera. Nós podemos acalmar ela. O que é bem interessante. Temos portar, executar ou capturar. Tá vendo? Capturar. Why not? Certo? Ok. Capturada com sucesso. Então a Janet aqui agora faz parte da gente. Seria interessante também que a gente cuidasse dela, né? Seria bem interessante que a gente cuidasse dela. Libertar. Aprisionar. Transporta ela? Não. Não tem lugar pra transportar. Ela tá dormindo lá. Eu não tenho como cuidar dela. Sério. Aparentemente, não. Ok? Whatever. É isso aí. Vou ter certeza? De fato, não, galera. Ok. Tranquilo. Então volta aos afazeres aí. Ela tá aprisionada com sucesso. Ela agora tá fazendo parte aqui da gente, né? Uma das formas de a gente transformar ela aqui em cidadão do nosso reino seria melhorando a relação dela de alguma forma até a Azuzinho e daí convidar ela pra fazer parte da gente, né? Isso seria o único meio possível aqui. Infelizmente o jogo tá um pouquinho travado, galera, porque eu não tô conseguindo fazer as camas, tá? Mas tem outras coisas que nós podemos fazer e uma delas são ferramentas de trabalho, né? Primeiro, vamos em branches aqui. Nós vamos precisar de um craft, de uma mesa de craft. Ah, deixa eu colocar ela aqui, perfeito. Uma mesa de butcher. Butcher eu vou colocar aqui fora. Eventualmente nós vamos precisar. Na verdade, nós vamos fazer aqui também um lugar pra tirar couro mais pra frente, tá galera? Deixa eu pensar onde nós vamos fazer. Fazer aqui. E ocupa um solo que não vai fazer diferença pra gente. E outra coisa bem importante também, eventualmente nós vamos cozinhar, né? Por enquanto vamos fazer uma fogueirinha aqui, né? Perfeito. Deixa a galera construindo, tomara que eles evoluam, tomara que as coisas deem certo aqui, tá bom? É isso, galera. É isso. Então, nossa... Nosso plantio aqui agora tá começando, ó. Olha só. E é o nosso rei que tá plantando, né? Infelizmente ele não tem lugar pra dormir. Resolveu dormir ali, tá tranquilo. Por enquanto é isso, né, galera? Por enquanto é isso. Talvez eu devessem atribuir horários de trabalho, coisas desse tipo pra eles. Mas por enquanto a gente não vai fazer, não. Eu tô precisando muito de madeira, galera. Eu realmente tô precisando de madeira. Cortar madeira aqui. Porque aparentemente a madeira que eu tenho não tá sendo suficiente, tá? Vamos cortar madeira aqui. Corta essas árvores grandes aqui também. Perfeito. Corta madeira aí que não tá dando, tá? Precisa de bem mais do que isso pra conseguir construir aqui. O... Tudo está construindo. Beleza, é exatamente isso. O foco ele deveria tá... Cara, esse cara tá limpando aqui. Olha que da hora. O Rick, ele tá ficando aqui, né? Ele não é nosso. Ele só tá de passagem, né? Tá vagando aqui pela região. Mas ele faz a limpeza. Legal. Gostei. Muito bem, Rick. Muita coisa aqui pra ser construída ainda. Isso aqui aparentemente já veio. Ok. Colocar a produção aqui de 10 cores, se possível. Faz aí 10. Ainda não tem o material, né? Tá até escrito ali embaixo. Ah, não. Não tem madeira pra construir isso aqui. É exatamente madeira que tá faltando. Ok. Então termina de construir, de fazer a madeira aí, galera. Termina de pegar a madeira aí. Galera, eu conversei com a Jelent aqui até ela gostar de mim, tá? Vamos ver se ela vai querer servir. Oh, God. Eu libertei ela. Não era bem isso. Bom, agora eu posso conversar com ela, né? Ah, peraí. Vamos conversar com ela aqui. Cadê? Eu não consigo clicar nela. Ei. Pronto. Conversa com ela. Vamos lá. Conversa com ela. Aparentemente ela foi libertada mesmo. Já era. Ou ela tá vindo pra cá? Não, você tá vindo cortar a árvore. Ela foi embora. Oh, não! Tá bom. É a vida. Eu queria... Eu fiquei 15 anos conversando com a pessoa. Pra ela fazer parte aqui da nossa vila. Mas... Ela resolveu ir embora. Tá bom, né? Ah, o que você tá querendo? Você é bom... Né... Isso é uma porcaria, pra falar a verdade. É bom de henshing. Bom, henshing não é tão terrível. Mas tudo bem. Prestígio. Tranquilo. Medium Kingdoms. Ok. Eu não sei se esse cara entraria na nossa... Na nossa coisa aqui, não. Esse cara aqui não tá feliz, tá vendo? Galera, tá descendo muito ali as necessidades dele. O que que tá rolando? Comida. Principalmente conforto. Ok. Eu preciso que alguém, né? Eu preciso muito que alguém evolua. Building. Pra gente ter ali, pelo menos, uma caminha, né? Isso é muito necessário. Tuts. Por favor, evolui aí, cara. Evolui aí, que a coisa tá feia. Enquanto isso... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Building. Lighting. Eu quero... De parede, por favor. Vou colocar uma... Torcha. Vou colocar uma... Desse lado. E outra desse lado, eu acho. Pronto. E uma aqui na entrada. Ok. Pronto. As torxinhas aí, quem sabe a gente sobreviva, né, galera? Eu preciso pegar essa madeira que tá caindo. O Tuts tá pegando ali. Ele tá construindo. Maravilhoso, né? Construir uma mesinha aqui pra galera comer. Tô construindo aqui também uns bancozinhos. Acho que eu não tinha mostrado isso pra vocês ainda. E o Tuts, ele tá, né, realmente tentando melhorar ali. Você tá dormindo. Confortar um pouquinho melhor. O cara tá dormindo no chão, velho. No chão e na chuva, né? Não é só no chão. Tá dormindo na chuva também. Tuts, come on, man. Pegou alguma coisa ali. Comeu ali mesmo. Porque ele ainda não fez o banco, ok? A gente precisa de muita madeira ainda. Muita madeira. Nós temos 105 madeiras, ok? Então agora nós precisamos de fato somente construir as tranqueiras aqui, né? Deixa a galera construir. Não tá no mais veloz, não. Então, tô mais veloz aqui, por favor. Bom, guys, acordem. Vamos trabalhar. A gente precisa terminar aqui. Opa, ó o gel. Gel. E aí, jobs? Tem alguma coisa aqui decente? Zero de farming, zero de building. Meu Deus, ninguém quer me ajudar aqui, não? Eu preciso basicamente de farm building. Ninguém vem com farm building. E aí? Tá bom, né? Deixa eles terminarem de construir ali. Espero que eles terminem agora de vez, né? Pelo menos a galera tá limpando ali. Pelo menos pra isso eles servem. Todo mundo dormindo, tranquilo. A gente tem um pouquinho de comida. Não muito, um pouquinho. Galera, construí. Tá bom. Agora, aparentemente, nossa casa já tá indo, né? Deixa eu ver aqui se tá habilitado pra gente ver o telhado, galera. Agora tá, mas é que eles ainda não fizeram mesmo. Tá bom. Pelo menos a galera tá dormindo aqui dentro, né? Só que eu ainda não consigo fazer as camas porque ninguém evoluiu ainda. Opa. Tudo escabal, man. Evolui aí, por favor. Como é que tá? Suas necessidades. Cadê? Necessidades. Tá tudo caindo. Tá. Falta comida. Falta muita coisa, né? Pelo menos eles têm comida aqui de viagem também. Tá vendo? Travel meal. Perfeito. Agora vai vir building. Não é possível. Não faz sentido, galera. Não vem building. O cara só construiu. Ele só construiu. Mining. Oh, God. Não. Tá bom. Os caras não vão evoluir, então vamos fazer uma caminha normal que é de straw, né, galera? It is what it is. É o que é. É isso que a gente tem que ter. É isso que a gente vai fazer. Faz aí e seja o que os deuses aqui do joguinho quiser, né? Tá um pouquinho mais de madeira. Nós vamos precisar. A galera tá plantando ali. Espero. Inclusive, deixa eu ver quem é meu melhor plantador. É o meu melhor form. Cadê? Forming. Todo mundo tem um aqui. Esse aqui tem um. Esse aqui tem um. Você tá como login, mas eu vou trocar. Vou trocar aqui. Perfeito. E deixa outros fazer... Você tá com qual de três? Building. Building, building. Tá. Você ama Você não se importa. Outros que deveriam fazer aquilo ali mesmo, só que o outro também não gosta de login. Pra cá. Crafting. Crafting não se importa. Os outros não gostam muito. Eu vou trocar você pra cá. Perfeito, né? Perfeito. Hunting. A galera gosta. Gosta bastante de forge. Na verdade, vou trazer o quatro pra cá, cinco pra cá. Perfeito. Você faz forge e o restante. Tranquilo, ok. Então vai. Faz forge aí que quando eu mandar provavelmente a gente tá precisando de comida. Então seria importante esse forge acontecer. Tá bom? Forge, galera, é justamente pegar essas coisas dos arbustinhos e tudo mais. E como vocês podem ver, a gente tá precisando aqui. Olha aqui, galera. Olha aqui o que eu tinha comentado. O Loki vai construir aqui a butcher table. Só que ele não sabe como fazer. Então ele tá pensando, ele tá analisando, ele tá fazendo como se fosse uma espécie de projeto ali, né? E depois que ele faz o projeto que ele pensa sobre, daí sim ele consegue construir. Então não vai ser todo o construtor que vai conseguir fazer tudo de uma vez, né? Cara, não. Não é assim que funciona. O cara, ele precisa pensar sobre o projeto. A gente terminou isso aqui. Isso que é bem importante. Eu quero fazer alguns stone axes aqui. Eu quero três deles, por favor. Além disso, depois eu quero três túnicas. Três túnicas é importante. Cadê? Gear. Eu quero leggings também. Nós vamos fazer três aqui. Isso aqui vai ser importante pra gente. Além disso, algumas tochas aqui não serão ruins. E algumas arrows também não seriam ruins. Perfeito. Pra galera fazer no craft ali. Tranquilo, né? Tranquilo. E vai ser importante também esse butcher table aqui pra gente, justamente pra gente conseguir comida, tá? Todas as nossas tranqueiras tá de cá, né? Tá travado aqui. Você tá ignorado? Por quê? Não viraram não, cara. Usa aquilo lá também. Tem um helm aqui também, ó. Pig hide helm. Legal. Tira um de move speed. Provavelmente dá alguma outra coisa, né? Tem uma galera que gosta. O Loki gosta. O Loki gostaria de pegar isso aqui. Então pega aqui pra você. Se você gosta, pega aqui. Inclusive, ele evoluiu, galera. Vamos ver aqui. O que ele pegou? Building, será? Building! Yes! Sabe o que isso significa? Nós podemos ter camas agora. Pera aí. Não, não, não. Cancela isso aqui. Agora, como é que cancela? Eu não tenho a mínima ideia. Porque depois que você constrói... Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Ah! Lembrei, galera. Pra construir, pra destruir, tem que ser assim, ó. Eu tenho que vir aqui. Eu tenho que... Não... Aliás, aqui, ó. Rebuild, desmantel. 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 Aqui tá ok. Agora, pra destruir, pra ele nem ser construindo... Perfeito. Ah! Tirei ali. Legal. Então o que nós vamos construir agora? Camas, galera. Camas de verdade, tá? Camas de verdade, pra galera ficar feliz. Vou construir aqui cinco camas de uma vez por todas. E cinco camas também vai segurar... Vai ter cama aqui pra galera que vier nos visitar, tá? A galera que vem visitar a gente também quer ter um pouquinho de cama. Certo? Certo, né, galera? Deixa as coisas acontecerem. Eu tenho madeira? Não muito. Não muito. Tô cortando madeira? Por enquanto, não. Cortar um pouquinho mais aqui. Vamos precisar. Cara, madeira é muita coisa. Nosso rei evoluiu. Vamos ver o que ele evoluiu aqui. O que você evoluiu? E aí? Mining, cleaning e ranching. Tranquilo. O que o Loco tá falando? Eu não estou vendo comida o suficiente, né? Talvez a gente teria que matar alguns animais. Designa animais pra... Pra caçar? Sim, designa. Vamos designar você. Você, hunting. Você, hunting. Perfeito. Quem é o nosso caçador profissional? Vamos ver aqui. Jobs. Hunting. Cadê? Nosso caçador é o Tufus. Ele que gosta dessa situação, né? Vou colocar... Ops. Fiz caquinha. Parece que como 9, como 10 aqui, se vocês não estiverem fazendo nada, eles vão caçar, vão fazer ali o comando de caça, né? Certo? Certo, né, galera? Outra coisa que seria interessante seria domar esses animais aqui. Pelo menos um de você e um de você, a gente tenta domar, tá? Eventualmente a gente vai precisar domar. Eles estão construindo aqui, né? A parte... Cara, as camas não ficaram prontas, né? O God... Sério. O Tufus vai acabar deserdando aqui. Ele quer socializar um pouco. Tá sentindo falta de socializar. Ok. Então no próximo episódio, galera, nós vamos socializar com o Tufus pra que ele não deserte, ó. Ele já tá começando a falar sobre deserção. Mas ele tá falando deserção do antigo reino dele, tá bom? Cara, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, deixa aí nos comentários pra gente pedir mais episódios que eu posso trazer muito mais aqui. Tem muita coisa pra você explorar nesse jogo. Se a gente não viu nada ainda, nem mostrei o mapa mundi que ainda não habilitou aqui pra mim. Tem muita coisa mesmo, tá bom? Mas, com certeza, vocês comem. Um abraço, placa. E até mais. Tchau, tchau.